Se não fosse eu, tu nunca terias arranjado um estágio com a Maria Vassal. Claro que tinha e sabes porquê? Porque bastava mostrar umas fotografias e o meu currículo para entrar. Sem dinheiro e sem cunhas falsas. És mesmo, Totó, eu arranjo-te esta oportunidade e tu não riaste assim? Tu pensas que eu sou para? Penso. Vocês estão doidas! Eu quero o meu dinheiro! Eu quero o meu dinheiro! Eu quero o meu dinheiro! Eu quero o meu dinheiro!